E hoje terá o embate de dois gigantes do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Quem será o grande vencedor e avançará para as semifinais? Cola com nós, meus brothers, hoje é a quarta de final do grande Super Mundial. Inscreve no canal, brothers, e vamos bater a meta de 400 likes. Vamos embora! Bom, meus brothers, depois de eliminar o Arsenal nas oitavas de final, hoje vamos jogar mais jogos, esperamos, né? É, no Super Mundial, brothers, vamos enfrentar o Flamengo. Rapaziada, está dessa maneira aí, cara. Grandes times aí do futebol mundial estão no Super Mundial. E vamos para cima, rapaziada. Vamos para cima aí do Flamengo. Espero jogar duas partes. Espero, né? Que a gente espera. Um time brasileiro, né, rapaziada? Sem dúvida nenhuma, mano. Um grande jogo, uma grande competição que estamos disputando. Eu vou de Felipe Anderson aí, rapaziada. O time jogou muito bem, né? E vamos para cima. Acho que, assim, o time que vem jogando é esse. A gente não pode ficar mudando muitas coisas. E o Maurício evoluiu bastante, né, rapaziada? Vamos embora! Olha aí, meus brothers! Palmeiras e Flamengo, mano. Um grande jogo de futebol. Os dois times já em campo, mano, para jogar esse grande Super Mundial. Estamos bem, rapaziada. O time está muito entrosado, muito bem escalado, né? Vamos, o último jogo que a gente enfrentou. O Flamengo perdemos de 1x0, né, brothers? E o Palmeiras e o Flamengo têm se enfrentado bastante, né? A última, acho que foi na Libertadores, mata-mata. E agora na Copa do Brasil, né? É uma rivalidade, né, brothers? Vale vaga na semifinal, hein, brothers? Vale vaga na semifinal do Mundial, brother. Calma, toca a bola. E o Flamengo sempre são jogos difíceis, velho. Sempre. Olha lá o Gomes! Bola com nós, bola com nós. E vem o Veiga. Vem Rafael Veiga. Se mexe aí, Gabigol. Jogou! Ah, Delacos. Gol do Flamengo. Ah, o Everton. Ah, mano, na moral, velho. Aí é sacanagem. O Everton... O Everton tomar um gol desse, mano. Meu Deus do céu, gente, do céu. Gente, gente, gente. Não é possível, velho. Olha o gol que ele tomou, mano. Olha o gol que ele tomou, sem maldade, velho. Olha o gol que ele tomou, rapaziada. Foi em cima... A bola foi na mão dele, olha. Dá uma olhada. A bola foi na mão dele. O que é isso, cara? Estica o braço, mano. E vem Mike, vem Mike. Depois desse balde de água fria, jogou. Olha aí, o Mike não tá impedido, não. Brothers, não tá impedido. Boa Mike. Ele aí chegou, Mike. Pisa a bola pra trás. Gabigol! O empate tá aí. Calmou. E olha a lei do ex. E olha a lei do ex. Vamos! Calmou, rapaziada. Calmou. Que passagem do Mike maravilhosa, mano. Esse vai ser um jogão, hein? Já tô prevendo, brothers. Gabigol chegou, já chapando. O Flamengo tá dando espaço nas passagens. Olha aí. Vem, Gabigol. Tomou a frente. Ele tirou em cima da linha, velho. Ele tirou em cima da linha, brothers. Vem Felipe Anderson. O Flamengo tá marcando ali, mano. Cortou. Passa, passa, Mike. Bela passagem. O Mike tá voando raso. Meu irmão pisou a bola. Vem Rony na batida. Gabigol! Golato! Olha a lei do ex, meus brothers. Ele é muito decisivo. 2025 será, meu irmão? Será, meu irmão? Gabigol, olha a lei do ex, hein? Olha a lei do ex. É do Palmeiras. Ai, meu Deus. E vem o Cebola. Boa. Gustavo Gomes. E o Palmeiras tá deitando e enrolando aqui, hein, velho. Nessa lateral aqui, principalmente, hein? Ó, toca a bola. Toca a bola. Toca a bola. Jogo ali no ovo. E vem o Palmeiras. Bola aqui no Felipe Anderson. O Felipe Anderson já jogou. Vai embora. Eita, não é? Tá uma avenida aqui. Tá uma avenida aqui, mano. Ó, o Gabigol passou. Gabigol passou na batida. Rossi. Quem imaginaria três gols no primeiro tempo, mano? É jogo muito bom, velho, dos dois times, né? Rafael Veiga cruzou. Olha o Gabigol. Caramba, vem Rony Rústico. Olha aí o cruzamento. Quem vem? Piqueires. O time tá treinado, papai. E vem aqui. Cruzou. Esse é do segundo tempo. Brothers, um jogo muito difícil contra o Flamengo. Mano, ele saiu na frente. A gente empatou. Olha aí, Vitor Hugo. Carre por trás, mano. Amarelinho pro Zé Rafael. Logo de cara, Brad. Jogo difícil, hein, mano? Jogo dificílimo, velho, contra o Flamengo. Tira o Gustavo Gomes. Cortou. Olha a Rascaeta. Meu Deus do céu. Pedalou Murilo. 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 Ó, Rascaeta. Não faz nada aqui. Faz nada. Esquece. Esquece. Trabalhando. O Flamengo trabalha. E o Palmeiras marca muito bem. Rapaziada sem dar nenhum espaço. Nenhum espaço. Eita, olha o Rony, velho. Trombou tudo aí, velho. E o Flamengo tenta. O Flamengo tenta, mas o Palmeiras marca demais, demais, rapaziada. É uma estratégia também do Abel Ferreira em todas nós. Vamos lá, vamos lá. Marcou, marcou, irmão. Marcou, parceiro. Rony, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. E a bola não chega no Pedro. E o Flamengo, rapaziada, olha aí. O Flamengo vai para lá e para cá. A gente tenta marcar, velho. Murilo, Dela Cruz, tirou. Boa! E vem o Flamengo nos últimos lances. O Palmeiras só se defendeu o segundo tempo inteiro, brothers. Não teve jeito. O cara começou a tocar bola e a gente está se defendendo aqui, mano. Vem o Flamengo. Gira a bola. É perigoso. Vamos, Mike. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E o Dela Cruz, Everton! Falhou no primeiro gol, mas pegou agora, né, parceiro? Vamos lá, Lázaro. Você entra aí, mano. E vem o Flamengo. Eles vão vir de todos os jeitos, cara. Tem que ter muita concentração, mano. Que virada que a gente fez no primeiro tempo, hein? Tira a bola daí. Felipe Anderson afasta. Tira, meu irmão. Tirou o Lázaro. Vai pegar e dá ali. Contra-ataque do Palmeiras. As brothers. Olha aí o Gabigol passando ali. Vai pintar o hat-trick no Danley do ex. Gabigol! Pegou o Rossi, acabou. Tamo na semifinal! Acredita sempre, brothers. Acredita. Tamo na semifinal! Vamos, Paul! É, meu irmão. Nossa, velho. Que pressão que ele tomou. Isso ficou assim a semifinal, rapaziada. Real Sociedad e Manchester United, Inter e Palmeiras. Cara, a Inter, ela tem uma estratégia mais defensiva, cara. O Arsenal que a gente ganhou é melhor que a Inter de Milão hoje, né? Deixa eu dar uma olhada como eles jogam, cara. É um time bem tático, rapaziada. Três zagueiros, dois pontas. É, vou colocar dois volantes nesse caso aí, pessoal. Porque não é um jogo tão simples assim, né, cara? Bom, eu vou fazer uma estratégia diferente nesse jogo, tá, pessoal? Eu tenho que ter um pouco mais de cautela quando eu enfrento um time europeu, logicamente, né? Bom, o Rony, pessoal, vai ficar à disposição, tá? Eu vou, eu acho que... Não, Dudu... Pior que o Felipe Anderson também tá cansado, hein? Vai você então, Rony. Zé Rafael, você vai dar uma descansada, parceiro. Vai ter que ser o menino aqui e o Moreno pra fazer essa defesa, né, rapaziada? A gente precisa de um pouco mais de calma, porque é um time muito forte da Inter, né? Mas, assim, eu, do time que a gente enfrentou do Arsenal, eu acho o Arsenal melhor, cara, do que eu vi ali. É um time tático da Inter, né? É um time bem tático. Não que o time da Inter seja ruim. É um time muito bom, óbvio. Mas é um time mais tático e a gente consegue neutralizar melhor do que o Arsenal, né? Vamos lá. É isso, tá valendo vaga na final. Nosso time tá muito bem preparado. Todas as estratégias que a gente tá fazendo tá funcionando. O ponto forte deles é o Lautaro, né, cara? Mas, assim... É um time que dá pra neutralizar, sim, rapaziada. É um time que dá pra neutralizar, mano. Bola rolando. A Inter de Milão que joga com três zagueiros, né? Vamos tentar pegar um contra-ataque aqui neles, mano. Ó, já recuperou, hein, mano? Já recuperou. Vai, vai, Rony. Vai, Rony. Joga pra ele lá, filho. Ele tem que seguir ele lá, filho. Olha aí, Inter. Recuperou. Pegou a bola. Rony. E falhou a Inter. Pisou no Rafael Veiga. O cara falhou, hein, mano? É, vai achando. Vai achando. Respeita o Barmeira, velho. Vem, Rony. Vem, Rony. Vamos trabalhar com ele, velho. Não dá a bola de graça pros caras, velho. Vai, Rony. Soltou no Veiga. Olha o Veiga. Pisou. Solta aqui no Murilo. Estou pressionando aqui. Vai. Desacredita do Barmeira. É a jornada, assim. Rafael Veiga cruzou. O Murilo é muito bom. E cabeça sobrou. Olha. E dá ali contra-ataque de novo do Palmeiras. Olha o Rony. Não tá impedido. Não tá impedido, Rony. Você não pode perder esse gol. Rony Rústico. Rony Rústico. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Cara, aí eu apertei quadrado e L2, mano. Pra tirar. Ele chutou em cima do goleiro, velho. Quando que não vai ter uma chance dessa, velho, de novo? Ah, recuperou o Estevão. O que eu percebi, brother, apesar de perder esse gol, é que eles dão muito espaço, cara, no contra-ataque. A linha deles é alta. Ele joga com a linha alta. Girou de novo. Calma. Vem a Inter. Retirei. Apertei pra tirar. Boa, Everton. Boa, Everton. Apertei pra tirar. Ele chutou em cima do goleiro. Apertei pra tirar. Sabe quadrado, R2? Apertei pra tirar. Ele chutou em cima do goleiro, velho. Rony de novo. Rony de novo. Rony de novo. Olha o espaço que a Inter tá dando, irmão. Olha o espaço que a Inter tá dando. E o Rony Rusk é rápido, irmão. Perdei um gol feito ali, mas tá bom. Vambora, filho. Não pode desistir. Ah, lascou. Recuperou na boa, hein, mano. Caramba, tá um jogo bem movimentado. Mais do que eu imaginava, hein, cara. Vem Mike. Vai, Estevão. Eles estão dando muito espaço, velho. Eles estão com a linha muito alta. Olha aí. Jogou de novo. Cortou Estevão. Calma, Estevão. Chegando no ataque. O mais difícil é chegar no ataque. Mike. 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 No 2. Mike. Gabriel Menino. O chute horroroso do Gabriel Menino. Vamos de veiga, Brothers. A Inter de Milão. Deu espaço, hein, mano. O Rony Rústico. O Rony Rústico. Vai, Estevão. Joga no Estevão, filho. Olha só essa linha alta deles. Vai lascar eles aí. Olha o Estevão. Gabigol. Jogou. Isso que eles têm três zagueiros, hein. Falando todo time tem ponto fraco, cara. Para a gente aproveitar. Na base do contra-ataque. Está funcionando. Vai embora. Bola no Estevão, filho. Bola no molecote. Estevão dominou. Chegou no ataque. Cortou. Ele diminuiu. Boa. Estevão soltou. Ó. Não, a bola está com nós. Bola está com nós, Brothers. Estou gostando do Palmeiras nesse jogo, Brothers. Estou gostando, rapaziada. Ao menos tem que fazer isso, mano. Tem que trabalhar a bola com velocidade, né. Colocar a bola. Mike, Mike. Vai, vai, Estevão. Vai, Estevão. Vai, Estevão. Recuperou. Vamos, Estevão. Vamos, Estevão. Girou. Dois em cima. Mike. Mike jogou. Mike pisou. Olha aí. Moreno jogou. Moreno. Meu Deus. Toca. Passa. Vai, Gabriel, menino. Na batida. Defendeu o goleiro Veiga de cabeça. Nossa. Que agulhinha. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Estevão. O cara marca muito bem, esse carinha aqui, né. Esse Fela da Mãe marca bem demais, mano. Você está louco, mano. Moreno. Soltou no Gabigol. Gabigol. Joga aqui no Estevão. Deu certo a jogada, Estevão. Dominou Estevão de novo. Errou. É o Di Marco, né. Fela da Mãe marca demais esse Di Marco, mano. Você está louco, cara. Esse cara marca uma barbaridade, rapaziada. Errou. Vamos, Mike. Ai, Mike. Você não pode errar esse bote, cara. Você não pode errar esse bote aqui, mano. Vamos, Mike. Recupera. Tchurrando a bola. Nos últimos lances. Ele não pode receber essa bola aí. O Lautaro. Uma tira daí. Gustavo Gomes. Boa. Será que dá tempo de mais uma? Será que dá tempo de mais uma, Estevão? Jogo no Gabigol. Bola é nossa. Ainda não troquei, não, velho. Já está indo para a prorrogação. Eu nem vou trocar. Joga no Estevão. Vai embora. Solta aqui. Pensa num cara chato que marcou Estevão, velho. Bola aqui de novo. Você é louco, velho. A Inter marca demais, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vou colocar o Felipe Anderson aí, mano. Lá no... Lá no Rony, né. Mano, que isso, mano. Esse cara marca demais, rapaziada. Demais, 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 demais. É impressionante. Pô, Zé Rafael no menino aqui. Olha aí. Quatro em cima dele. Não. Tira a bola daí, meu irmão. Na batida, Everton. Boa, Everton. Boa, Everton. Calma. Toca. Pode tocar. Pode tocar. Pode tocar. Isso. Não pode, rapaziada. Início do segundo tempo da prorrogação. Tivemos uma oportunidade ali. Algumas, né. Vai, vai, Felipe Anderson. Não adianta chorar mingau leite. Derramado. Jogou no Felipe. Não tá. Não tá. Foi embora, Mike. Calma, Mike. Jogou no Gabigol. Gabigol. Conseguiu ali a bola. Jogou no último. Ah! Sim! Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol, meus brothers. Felipe Anderson. Felipe Anderson. É do Palmeiras, meus brothers. E depois de muita dificuldade, o Palmeiras abre o placar da prorrogação, rapaziada, e vai pra final por enquanto. Eu preciso defender, mano. É só isso que eu preciso fazer, cara. Jogou, cortou no último lance. Acabou, acabou o Juiz. Acabou o Juiz. 120 já. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Acabou o Juiz. 121 já. Tá no meio campo. Acabou o Juiz. Acabou o Juiz. Acabou! E adivinha qual vai ser a final? Manchester United e Palmeiras repetindo 1999. Rapaziada, o destino nos levou a 99. E aí? Curtiu o vídeo, rapaziada? Deixa o seu joinha, mano. Cara, que destino com 32 equipes nos levou, hein? Até amanhã.